E aí, pessoal? Beleza? Vamos para as atividades de matemática do dia 3 de novembro de 2021. Há atividades com adição, subtração e multiplicação. A número 1. Lucas comprou 13 bolinhas de gude e ganhou mais 21 de seu vizinho. Com quantas bolinhas de gude Lucas ficou? E aí? Nós temos uma adição, uma subtração ou uma multiplicação? Beleza? Está fácil, hein? A número 2. Numa sala de cinema há 15 fileiras com 24 poltronas em cada uma. Quantas poltronas há nessa sala de cinema? São 15 fileiras com 24 poltronas em cada uma dessas fileiras. E aí? Temos adição, subtração ou multiplicação. A número 3. Senhor Bento é 20 anos mais novo que seu irmão, que seu irmão Antônio. Senhor Antônio tem 86 anos. Quantos anos tem o Senhor Bento? É só fazer uma conta simples. O Antônio tem 86, o Bento 20 a menos. Que ele é 20 anos mais novo. Que conta nós temos, hein? A número 4. Fui comprar uma televisão no valor de R$ 2.750,00. Recebi um desconto de R$ 225,00 por pagar à vista. Quanto me custou a televisão? E aí? É aumentar o dinheiro ou tirar o dinheiro do tanto que ele ia pagar? E aí? 5. Peter tem 221, 222 figurinhas. Johnny tem 152. E Thomas tem 313. Quantas figurinhas os três, amigos, têm no total? E aí? Juntar o valor de todos os três. Quantas figurinhas eles têm no total? Beleza, pessoal? Pense bem. Muito obrigado. E até mais.